Hoje tarde do dia 13 de junho de 2011, nós estamos aqui na rua Doroteu Paiva, saída já do Ipu. Isso já chegando, saída do Ipu para a serra, ali você sobe nessa subidinha aqui, você já vai rumo a Guaraceaba do Norte, lá na frente você dobra a esquerda e vai rumo a Ipuêras. Estão várias motos por aqui, vários veículos, e é exatamente nessa casa aqui que nós vamos mostrar para vocês, que mora a mãe da nossa querida amiga Rosiane, e a pedido da Rosemary, da Rayane, nós estamos mostrando aqui, eu vou conversar aqui com a dona Valda, ver se ela está em casa aqui, vamos ver se ela está em casa, nós estamos vindo aqui para mostrar para você aí, Rayane Rosemary, a Urbina é o todo pessoal do Rio de Janeiro, aqui é onde a dona Valda mora, ela mora sozinha, é a sogra da Rosemary, e aqui está o Sapintor, que é vizinho, grande Sapintor, tudo bem Sapintor? Tudo bem. Eu falo com você, fala aqui, dona Valda, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Como é que está a senhora, está bem? Mais ou menos. Está em paz. Quer a foto da Rosemary? É, é da Dona de Maria. Dona de Maria? São quantas, são quantas, são quantas, são quantas filhas? Está aqui a sala da casa da Dona de Maria, Rayane, Rosemary, tem um cachorro aqui também, aí como nós estamos mostrando para vocês aí do Rio de Janeiro, a casa da dona Valda, para a Rosemary que pediu, passando um garrão bonito ali, pronto. Cadê a Rosemary quando tinha 15 anos? A dona de Maria, quando ela tinha 15 anos, né? Era. Mas está boa, tem que só passar um paninho aí, né? É, mas eu tenho outro. A foto está em bom estado de conservação. E aí, o que a senhora manda dizer para a sua netinha? É que estou, mais ou menos, estou bem, não estou muito bem, porque... Deixa eu ver aqui, está com uma bengalinha aí? Estou com uma bengala na mão, estou assim. Não passa nada não de mim? Não, não, aqui é para ela lhe ver lá. Mãe, meu Deus, para quem está agora? Porque ela quer lhe ver, ela quer lhe ver. Sabe por quê? Eu estou sem óculos, sem óculos. Ah, sem óculos, você vai fazer uma cirurgia? É, vou. Fazer uma cirurgia, né? Agora, o óculos vai chegar agora. E aí, eu podia ter deixado para outro dia, não é melhor não? A mesma cor de óculos, com óculos, a mesma cor fica, né? Pois é. Não mudou muito, não. E a Rayane, o Bino tem duas, a Rayane e a Rosemary? É, a Rosemary e a Rayane. E faz quanto tempo que você não vê essas netinhas? É, mais ou menos, sete anos ou mais. Você foi no Rio de Janeiro ou elas vieram aqui? Fui, eu fui lá. E pretende ir lá novamente? É, depende, né? Se eu ficar boa, se eu ficar boa, eu vou lá, passar uns meses com elas. Ah, com sete anos você não vê a Rosemary? É, peraí, foi, parece que 2003 ou foi 2004. 2003, 2004, você esteve lá? É, isso aí mesmo, né? Uns seis, sete anos, né? Isso. E o Willian, você lembra do Willian, cadê ele, como é que ele estava bem? Estava, já tenho uns filhos. O que você disse para ele, para o Willian? É, lembrança, beijo e abraço para os neném dele, para os filhotes dele, ele já tem uns meninozinhos. O Willian? É, o Willian tem. Aí ele, muita saudade de todos, viu? Não tenho fé antes de eu morrer, tá entendendo? Você está há quantos anos no Navarro? Setenta e um. Setenta e um anos. Você ainda, você espera uma visita deles aqui, né? É, realmente, até que eu estou mais conformada que a Rogênia já me disse que eles vão vir agora. Quem, o Willian? O Willian e a Rosiane. Estão pretendendo viver em casa? É, não sei, porque ano passado nos enganaram, né? Está todo mundo esperando, mas aí, infelizmente, não vieram. Às vezes não é nem que eles não queiram, né? Querer estar perto dos seus parentes, todo mundo quer. O problema, às vezes, são as impossibilidades, né? Você sabe o que, menina? E aí, o que você diz para, aproveita para mandar um recado para a netinha, para você? É, beijos e abraços e estou muito satisfeita de saber que todos estão bem, né? Porque, realmente, eu sei notícias. E o Rogelio, cadê? O Rogelio está na Serra. Rogênia? Rogênia mora lá, perto do Rio de Janeiro, mora no Rio, é. Aí, eu sempre, eu não disse para cada um. O seu ex-marido, ele é vivo ainda? Mora na Serra. Mora na Serra, né? Lá perto do Antônio e o marido, sabe onde é a repartição? Pois é, lá que eles moram. Então, tá bom, olha, para me escutar através da rádio. Pois é, olha, eu não estou muito bem, viu, porque... Peguei de surpresa. Peguei de surpresa. Ela queria se maquiar, se arrumar, então... Aí, estou muito chateada. Tem que ser como se ela chegasse aqui. Fale de amor, fale de paz, de chateação, não. Está com os olhos, enxergando, com a vida vivendo, tem que falar de paz, de amor, né? Espero que ainda fique boa, para nós nos encontrarmos um dia, breve, né? Que a gente, ou eu ir lá, ou venho, porque eu tenho muita saudade. Ah, Maria, tenho saudade. Chore não, chore não. Está chorando. Chorando que eu sou saudade. É, da minha netinha, né? Foi muito bem recebida. Pois está bom, vou mandar para elas. Ela começou para querer chorar aqui, Rosemary. Cinco minutos de filmagem aí, está bom. Um abraço.